A sério? É uma maquilhagem muito rápida de se fazer, é especialmente dedicada para aquelas pessoas que têm mais dificuldade em maquilhar-se ou que estão a aprender e portanto eu espero mesmo que vocês gostem deste vídeo. Já sabem, não se esqueçam de subscrever e porem um thumbs up e sem mais demoras vamos a isto! Vamos começar por aplicar a base e a base que eu estou a utilizar é a base Taint Miracle na cor 03 da Lancome. Depois de espalhar a base vou utilizar esta esponja que vem com o pincel e vou utilizar para dar um toque final para que a base fique no sítio certo. Vou agora aplicar o corretor e o corretor que eu vou utilizar é da Deli Plus e vou aplicar no sítio do costume, ou seja, zona de olheiras, testa, nariz e queixo. O objetivo disto é iluminar estas zonas. Volto a pegar naquele pincel que traz a esponja e vou utilizar a esponja para esbater o corretor. Vou usar agora este pó compacto, é o Magic Powder da It Style e vou aplicá-lo apenas na zona das olheiras, isto para que o corretor fique no sítio certo durante o dia inteiro. Passando agora para as sombrancelhas, já vou utilizar este lápis da Catrice e vou primeiramente escovar as minhas sombrancelhas. Então, eu começo por desenhar uma linha muito, muito fininha ao longo da minha sombrancelha, na parte inferior, obviamente. E depois, passo para a parte superior da sombrancelha e começo a desenhar também desde o início da sombrancelha até ao final, até, enfim, conseguir juntar as duas linhas que eu quis. E depois, dou assim uns toques muito leves ao longo da sombrancelha. Uso agora este kit de sombrancelhas da Claire's e vou escovar esta sombra e vou preencher a minha sombrancelha. De seguida, vou usar o mesmo corretor que usei há bocadinho e vou, portanto, contornar a minha sombrancelha inteira com este corretor, isto para limpar um pouco esta zona. Vou agora aplicar o gel, este gel é da Catrice. Atenção, apliquem o gel antes de passarem o corretor, ok? Eu fiz ao contrário, por que me esqueces o gel? Mas não façam isso, ok? Passando agora para os olhos, a paleta de sombras que eu vou utilizar é da Giordani Dory Flamme. Esta é a paleta que eu vou usar para o look inteiro e vou começar por aplicar esta sombra super clarinha e vou aplicar no meu conca. Vou agora utilizar esta sombra castanha e vou aplicar no canto externo do olho e de seguida vou esbater muito bem esta cor. De seguida vou aplicar esta sombra ao longo da minha pálpebra móvel. Para finalizar, vou utilizar esta sombra na minha pálpebra inferior. E já me esqueci de iluminar a minha sombrancelha, portanto, vou utilizar aquela sombra super clarinha que usei há bocadinho e vou aplicar. Vou utilizar agora este lápis iluminador, se não me engano é da H&M e vou aplicar na linha de água. O objetivo disto é abrir mais o olhar. Passando agora para as pestanas, começo por levantá-las um bocadinho com este curvador, pois é, já descobri o nome. E de seguida vou utilizar este rímel que é full volume da Bourjois Paris. Vou agora passar para o bronzer e este bronzer é da H&M e vou aplicá-lo muito, muito gentilmente, muito levemente para não ficar muito carregado. Passando para o blush, este blush é um blush sem brilho e é da H&M e mais uma vez vou aplicar muito levemente, é mesmo só para dar uma corzinha, nada de muito carregado. Vou agora utilizar este lápis da Essence e vou fazer o contorno dos meus lábios. O batom que eu vou utilizar é da Dewan, a Dory Flamme e a cor penso que seja a Top Delight. Este batom tem brilho, eu quero que ele fique mate, portanto o que eu vou fazer é pegar num pedaço de papel higiênico, vou separar as duas folhinhas e vou pôr em cima dos meus lábios. Feito isto, utilizo o pó da Heat Style e vou pôr em cima do papel higiênico. Pronto, isto é basicamente o que eu faço sempre que tenho um batom com brilho e quero que ele fique mate. Este foi o resultado final, super simples, super rápido, espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem, não se esqueçam de subscrever e porem um thumbs up, deixo também na caixa de descrição as minhas redes sociais e é isso. Espero que vocês tenham gostado, obrigada por assistirem e vemo-nos no meu próximo vídeo. Beijinhos!